Estou acompanhando aqui pelo meu celular a entrevista do ministro Eduardo Pazuello em Brasília. Estou atônito com as declarações do ministro da Saúde do Brasil. Diz o ministro Eduardo Pazuello, as vacinas foram compradas com dinheiro do SUS, do governo federal, e não com o dinheiro do governo de São Paulo. Ministro, ministro Eduardo Pazuello. É inacreditável, como ministro de Estado da Saúde, sem o menor zelo com a saúde, sem ser médico, sem ter conhecimento nenhum da saúde, sem planejamento, um desastre completo na saúde, ainda mente ao dizer isso. A vacina do Butantan só está em São Paulo e no Brasil porque foi investimento do governo do Estado de São Paulo, ministro. Não há um centavo até agora, até agora, do governo federal para a vacina, nem para o estudo, nem para a compra, nem para a pesquisa, nada. Chega de mentira, ministro. Trabalhe pela saúde do seu povo, seja honesto, seja decente, aprenda aquilo que na escola militar o senhor aprendeu. Se o senhor não conhece medicina, não conhece programa de imunização, pelo menos respeite o corpo técnico do seu ministério e respeite a verdade. E quero acrescentar também que nós vamos destinar do estoque das vacinas, por isso o doutor Dimas até se ausentou aqui um pouco, porque eu pedi a ele, das vacinas que nós utilizamos no estudo clínico em São Paulo, nós vamos mandar amanhã, pela manhã, com a colaboração de uma das companhias aéreas solidárias, ou a TAM, ou a Gol, ou a Azul, 50 mil doses da vacina para os médicos do Amazonas, porque eu já não confio no Ministério da Saúde, esta incapacidade de produzir mentiras, a saques, quando devia estar agradecendo que os cientistas conseguiram viabilizar uma vacina, lança mentiras e ataques a São Paulo. É inacreditável que nós estamos vivendo no Brasil, pois amanhã, pela manhã, um avião levará 50 mil doses da vacina, independentemente da cota do Ministério da Saúde, para os profissionais de saúde do Estado do Amazonas. Sérgio Simerman.